E na turma do Bate-Bola, vamos chamar o Samuel Venâncio, cruzeiro, missão dificílima, ganhar em poços e ganhar bem em poços. Samuel Venâncio. Muito bem, Emanuel. Isso pra não depender de nenhum outro resultado. Boa noite, boa noite pros amigos da turma do Bate-Bola. 6h16 e a preparação pra este compromisso, ela começou pela manhã na Toca da Raposa 2, depois da vitória de ontem sobre a URT, já teve a reapresentação, dia de despedida oficial do atacante Ivan Gulo, fez um texto na rede social, no vídeo de bastidores do Cruzeiro, o Enderson Moreira, ele fala com o Angulo, agradece pelo empenho durante este tempo. Cruzeiro tentou até o último momento, não conseguiu a permanência do jovem Ivan Gulo, que estreou e despediu ao mesmo tempo ontem diante da equipe da URT. E agora, pra este jogo contra a Caldense, o Enderson Moreira, ele tem uma dúvida, ordem médica, o Marcelo Moreno esteve hoje na Toca da Raposa 2, não treinou e vai ser reavaliado amanhã. Hoje foi dia também de novos testes de Covid-19, os resultados serão conhecidos nesta terça e o Cruzeiro segue no início da tarde para Poços de Caldas, pra este jogo contra a Caldense. Esse time pega a estrada a partir de uma da tarde, em compensação, Enderson Moreira tem duas voltas importantes, do meia Maurício e do volante Jadson. O Maurício já pode ficar com a vaga do Angulo, o Maurício é titular nesse time, não jogou porque estava suspenso. E o mesmo a gente pensa quanto ao volante Jadson, aí fica a dúvida. Nos treinamentos das últimas semanas, ele vinha treinando na vaga do Jean, formando dupla com o Ariel Cabral, que ontem foi o capitão do Cruzeiro neste duelo. Então vamos ver, amanhã o Enderson Moreira, ele deve definir esse time. E o Enderson tem batido em uma tecla, Emmanuel e ouvintes da turma do Bate-Bola, o objetivo maior do Cruzeiro, subir pra Série A, voltar pra Elite. Se vier a classificação pra semifinal, muito bacana. Se vier a classificação na Copa do Brasil, Cruzeiro perdeu a ida, dia 26 tem a volta, 26 de agosto, contra o CRB. Se vier a classificação, muito bacana também, mas o foco é a Série B e começar a pegar ritmo de jogo e por isso aproveita esses duelos finais no campeonato estadual. O Cruzeiro que lançou aquela plataforma de ingresso virtual, hoje o clube postou os números, vários vídeos exclusivos, foram mais de 6 mil aquisições, o preço é R$ 9,90. E vai ter o ingresso virtual com conteúdos exclusivos também, pro jogo de quarta-feira, com o mesmo preço, na plataforma tocosaudade.cruzeiro.com.br. Então o torcedor já pode acessar, já pode comprar o ingresso virtual pra partida de quarta-feira, 6h19. Atenção padarias, pizzarias, restaurantes e hamburguerias. Você precisa comprar mais pagando menos? Então compre direto da Nova Safra. Mortadela, tipo bolonha, resende, R$ 8,39 o quilo. Filezinho, sassame, congelado, rivele, R$ 1,8,39. Álcool líquido, 70 graus, Alma Brasil, 1 litro, R$ 5,89. Compre pelo Televendas, 3394-1500, pela internet. Ou visite as duas lojas, na Seasa, na Nova Safra. Preço baixo, preço baixo, é tradição. Pra fechar, uma informação até que tem todos os detalhes no site itatiaia.com.br. O Cruzeiro segue em busca de um lateral direito no mercado. E um nome que circulou nos bastidores nos últimos dias, Orejuela. A situação é a seguinte, ele não vem sendo aproveitado muito no Grêmio. Quatro jogos apenas em 2020. Na retomada, o Grêmio fez jogo contra o Inter e fez jogo contra o Ipiranga ontem. E o Orejuela nem ficou no banco. Uma explicação, o Campeonato Gaúcho são seis atletas apenas no banco. Um goleiro e mais cinco. Então, o Renato escolhe jogador mais polivalente, que faça mais de uma função. Então, o Orejuela ficou fora. Talvez na quarta, ele jogue com o Novo Hamburgo. Mas a informação da Itatiaia é que o staff do jogador quer que ele atue mais. Ainda na temporada 2020, o Grêmio, a princípio, não pensa em liberar. Mas, de repente, daqui a alguns dias, o Leonardo Gomes, que foi titular por um bom tempo na lateral direita, no ano passado, teve uma lesão séria, ele pode voltar a treinar. O Orejuela recebe um salário alto no Grêmio. Teria que se readequar para voltar para o Cruzeiro. Mas é uma conversa que não morreu. E como é um jogador que tem contrato com o clube até o final de 2023, claro que se tivesse a oportunidade, se o Grêmio mudar de ideia, o jogador poderia, sim, retornar. Até porque as conversas com o Daniel Guedes estão paradas neste momento. O Cruzeiro quer um empréstimo 0800. O Santos teria aí uma vontade de um empréstimo com custos. Vamos aguardar esta situação, Manuel. Ok. Boa notícia, se é possível, volta ao Cruzeiro do Orejuela. Aí, pega o salário do jogador, que foi para o Grêmio, recebendo um salário alto, que o Cruzeiro não podia pagar. A oportunidade que você precisava para comprar o seu... ... ... ...